Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net ou .org Tudo bem pessoal? Cara, antes de fechar o ano, mais um vídeo. Estamos quase completando esse ciclo de 2017, mas mais um vídeo para a gente, para vocês, para todos. O que a gente vai falar? Vamos tentar ser curto. Rodrigo, tu nunca é curto. Vou tentar ser curto. O assunto é... Vocês estão vendo aqueles multímetros lá? Beleza. A gente tem ali um Minipa modelo ST1649. Temos, pela sequência das cores, tá? O azul é o Minipa. Temos um Fluke 115 True RMS. E temos um UNIT UT81B, que é um multímetro osciloscópio. Mas, para o pessoal aí que já acompanha o eletrônica para tudo.com e tal, já sabe que a parte osciloscópio daquele cara ali, veio de fábrica sem funcionar. Mas, a parte de multímetro está funcionando que é uma beleza. E aproveito o início desse vídeo para falar aqui, para deixar aqui o meu agradecimento pessoal para o querido amigo Zenilton, do canal Zenilton Dicas. Entende? É algo assim. Basta buscar por Zenilton, tá? A gente já está inscrito lá também. Podem procurar no nosso próprio canal Eletronica para Tudo, porque tem um técnico bacana, tá? Gente fina, que deu a dica de como calibrar esse equipamento aqui, ó. Ah, mas onde está a dica, Rodrigo? Está lá no nosso canal do YouTube, EletronicaParaTudo.com, EletronicaParaTudo Brasil, enfim. E nos comentários, pessoal, está na seção de comentários, a coisa está virgem, está bem como está. E o Zenilton dá as configurações, o espaço de como calibrar esse aparelho depois que a gente já tem ele em casa. E eu vou falar para vocês, ainda que esse aparelho não esteja funcionando a função ociloscópio, depois da calibração proposta, tá? E o passo a passo, tá? Descrito lá pelo amigo Zenil, tá? Assinem o canal dele lá também para ficar por dentro, um bom técnico. Rapaz, o aparelho ficou, ó, melhor do que já era. Ah, mas Rodrigo, tu fez um review do aparelho e não era bom, era isso, era aquilo. Realmente, eu não vou voltar atrás. Plástico ruim, ponteiras blá blá blá, zumbido, continuidade. Mas, sim, também tem coisa boa, né? Eu falei para vocês. E uma das coisas que eu tentei não descartar para ele foi vendo que para testes de bancada, multímetro, capacímetro, coisas assim, gerais, inclusive até frequência, que vocês viram que ele falha um pouco, mas tá aí. Então, a gente fez aqui agora para fazer um comparativo. Mas, Rodrigo, é um review. Não vou defender uma marca ou outra a outra. Falei o nome das marcas porque são os aparelhos que estão aqui, eu não posso enganar. Mas não estou defendendo, não vou defender alguma nenhuma. E, por sinal, esse é o primeiro teste que eu vou fazer para vocês e para mim também. Eu nunca fiz. Eu não sei de verdade, assim, anotando no papel o valor que um mediu, que o outro mediu. Claro, não vão ser todas as medições possíveis e impossíveis, mas eu vou já dizer para vocês quais serão. Mas, enfim, é um primeiro teste comparativo. Apenas comparativo. Esse equipamento mede assim, o outro mede assim, o outro mede assim. E, a partir daí, que esse comparativo sirva para vocês aí que estão tentando adquirir esse equipamento ou um outro ou até os dois ou os três, possa ficar mais atento. Porra, esse mediu assim, esse mediu assado. Tá? E aí vocês ficam mais ligados. Pode adquirir. Até porque, ó, não cai do céu, né, pessoal? Então, temos que saber aonde investir e ter uma maior confiabilidade. Porque muitos de nós, ah, os robistas, ainda assim, creem que a confiabilidade é muito bom, né? Porque, assim, o cara não fica na dúvida se montou direito ou não. Ele pode medir preciso. Os técnicos que prestam serviço a outros, a terceiras, então, eu creio que é quase uma obrigação, né? É uma obrigação. Tem um equipamento de confiança, calibrado, que tu saiba que tu está medindo aquilo e aquilo é aquilo. Ou tu tenha muita crença naquilo, tá? A não ser que o aparelho dê um pau repentinho. Mas, até assim, a gente vai falar, não, isso não pode estar certo. Então, claro que para todo equipamento a gente também tem uma ideia de que ele está mais ou menos certo ou não, Então, temos que ter o embasamento teórico, temos que estudar, pessoal. Temos que estudar, nunca parem de estudar. Livro, blog, texto, vídeo, não fica só em vídeo também não, temos que estudar. Então, hoje vai ser um grande comparativo entre esses três equipamentos. Repetindo, Minipa ET 1649, Fluke 115 e Unit 81D. Esses três aparelhos vão medir para vocês agora em primeira mão. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Tá aqui, vou pegar para vocês, tá? Perdão, mas só para ficar bem claro. Olha o que a gente vai fazer, ó. O cameraman pode dar um zoom aí, ver se dá para mostrar para o pessoal. E de modo geral, essa folha toda, entende? Pessoal, dá uma lida nos testes que a gente vai fazer com cada equipamento, anotando, claro, cada valor em cada uma das folhas que a gente já pré-separou aqui. Tá dando para ler, cameraman? Tá tranquilo? Então, é, pessoal, ó. Vamos utilizar para resistência, continuidade, diodo, capacitância, frequência, tensão AC e DC, tá? E tensão AC, a rede daqui, Manaus, onde a gente está, 127 volts alternados. E DC, vamos medir até 32VDC no máximo, que é o que a fonte permite. E corrente DC, por volta de alguns miliamperes apenas, tá? Uma lampazinha de 12 volts. Mas é apenas um comparativo, não tem aqui palavra definitiva nem martelo. Vamos apenas comparar, deixar o vídeo para que fique para o mundo, para que fique para o povo, para que fique para todos. E a partir daí, cada um de nós tem a condição e a condição também de decidir aonde investir. Vamos em frente? O próximo foco, pessoal, não vai ser mais o cara feio aqui não, o Rodrigo Costa que vos fala. Vamos vir para a bancada, cameraman vai poder já dar uma descansada também. Vamos focalizar aqui e vamos realizar as medições que vão, que vai acontecer, já vou avisar de antemão. Os três aparelhos, cada um tem sua ponta de prova diferente. Eu vou trocar todas elas, vou botar uma única ponta de prova para mostrar para vocês. Para que todos, claro, possam ter a precisão mais igualitária. Vamos utilizar ponta de prova do tipo jacaré, banana para plugar no multímetro nosso e jacaré para poder segurar o componente eletrônico ou fio que seja. Vou utilizar essas pontas de prova para todos os três equipamentos. Então cada um deles tem um tipo diferente, mas eu vou utilizar apenas esse, tá? Para que a gente não possa falar que a ponta de prova específica de cada um influiu na medida do componente eletrônico. Então saibam que vamos utilizar essa aqui. E vou medir para vocês também, antes de tudo, a resistência úmica dela quando a gente começar a vir aqui para a bancada. Queria deixar isso bem claro para vocês que não vai ser a ponta de prova específica de cada aparelho. E vindo para a bancada, pessoal, o cameraman vai ter que se desdobrar para poder filmar. A gente segurando ou prendendo no mínimo o resistor, o capacitor e tal e mostrando também o aparelho. Que a luminosidade é péssima, então tem que acender uma luz, tem que acender a luz do aparelho. Então peço que tenham paciência. Obrigado por vocês assistirem, obrigado por estarem aqui e vamos em frente. Bom pessoal, estamos de volta e o lance é, eu quis mostrar aqui para vocês, desculpa a letra, desculpa o papel. Mas o que eu quis demonstrar aqui para todos que nos assistem agora é o que a gente de fato vai medir. O que de fato a gente vai comparar, tá pessoal? Porque, ah, mas Rodrigo, é um review? O que que está escrito aí? Fluke 115. É, mas não se incomodem com isso não. Porque aqui tem uma outra folha, ó, que diz o que é de fato, ó. Estamos fazendo um comparativo entre os modelos. Minipa ET1649, UNIT UT81B e o Fluke 115, tá? Multímetros digitais. Resultado das medições. Então o que a gente está fazendo, vai fazer é, vai medir resistência, que é de 2R2, ou seja, vamos medir resistência de 2,2 ohms apenas. Para ver a capacidade dos multímetros de medirem uma resistência de valor tão baixo. Vamos ver a precisão deles. Uma outra também de valor baixo, de 33 ohms apenas, tá? Outra de 1K, 1 kilo ohm. Outra de 100K, 100 kilo ohm. E a última de 1 mega ohm. Ou seja, temos aqui uma gama variada de resistores de valores, né? Estamos falando de resistores de valores comerciais, de valores de porcentagem até de 5% de variação, tá pessoal? Não tem valor de precisão. Não vamos utilizar resistores de precisão, não. É só um teste, tá? Mas vamos utilizar esses valores. Depois vamos testar também a continuidade. Ah, mas o que é isso Rodrigo? Aquele que faz pi, pi, pi. Aí eu coloquei como ok ou ruim. Mas Rodrigo, o que é a continuidade de ok? Vamos dizer, é aquela que dá o apito sonoro breve. Brevemente ao tocarmos as pontas metálicas do multímetro. Caso contrário, a gente vai chamar de ruim. Para diodo, nós vamos testar também o multímetro na escala de diodo, porque todos eles têm essa escala. E aí sabemos que colocando a ponteira vermelha e a preta no catodo e a vermelha no anodo, ele tem que conduzir. E o que ele deve mostrar no multímetro geralmente é um valor que corresponde à sua queda de tensão. Que é mais ou menos a do silício de 0,7V para ele acionar. A partir daí a gente considerou que é ruim. E também a ponta oposta, tá? Catodo no anodo e vice-versa para a gente ver se ele conduz. Se conduzir, pá! Está ruim o diodo. E o nosso multímetro tem que mostrar. Logo depois vamos para a capacitância. Não é a especialidade de nenhum multímetro, tá? Pelo que eu sei. Mas esses multímetros, pessoal, como o próprio nome diz, multimetro, ele mede várias coisas. Então, vamos medir algumas capacitâncias de 100nF, 470nF e 10uF. Vamos variar nesses valores apenas porque os multímetros não têm capacidade de medição como os próprios capacímetros. Bom, então aqui é para a gente ter uma ideia básica. Mais uma vez, tá? É um comparativo, tá, pessoal? É um comparativo. Não é um review nem uma palavra final. O julgamento é por conta de cada um de vocês. Vamos medir a frequência da rede elétrica. Não vou botar um gerador de função, não, pessoal. Agora não. Frequência da rede elétrica, ver qual marca qual 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 qual. E tensão ACDC. Tensão aqui de Manaus, 127V mais ou menos. É a tensão eficaz, RMS. E uma DC de até 32V DC, que é gerada pela nossa fonte que tá ali. E uma corrente DC. Vamos medir corrente também. De mais ou menos 20, 30, 40mA. Provenente do consumo de uma lampada DC, tá? De 12V. Então, pessoal. A partir daí, nós vamos anotar tudo. Os valores para o Minipa, para o Unit e para o nosso Fluke. E aqui vocês veem que a gente vai medir, ó. Resistor de 2,2 Ohm. 2R2. 33 Ohm. 1K. 100K. 1 Mega. Capacitor de 100nF. 470nF. E um eletrolítico de 10mF. A tensão de trabalho não vou mencionar, porque agora não vem ao caso. E nem mesmo a potência de trabalho de cada resistor, tá, pessoal? Que também não vem ao caso. Uma coisa que agora a gente percebe é, tá? Rodrigo, tá faltando um diodo aí. É verdade. Tá faltando um diodo aqui. Eu dei mole, tá? Vou colocar o diodo aqui. Já já pego, tá? Na terceira parte desse vídeo. Mas então, vamos sair daqui. Ah, tá. Mas para vocês saberem. Vou já escrever que tipo de diodo a gente vai medir para não ter mistério. Vai ser... Com licença, meu amigo. O 1N4007. É um diodo retificador de uso geral, tá, pessoal? Me parece que alcança até 1000V. Dá uma tensão dessa. E também podemos medir o diodo 1N4148. Também de uso geral, tá bom? Ele não é um retificador não, tá, pessoal? Ele é mais um diodo de uso rápido aí, diodo de uso geral também. Mas que não tem a tensão de trabalho desse aqui não, tá? Então, é isso. Vamos testar seus anodos IK todos. Vocês já sabem que aqui a gente tem a parte A e K. Aqui tem uma positiva e tem uma negativa. O teste vai consistir aí, pessoal. Então, é isso. Vamos já para agora os multímetros e a ponta de prova. E vocês já sabem que a gente vai medir e a gente só vai anotar. Vamos lá. Pessoal, ó. Estamos de volta. E eu quero mostrar aqui para vocês agora, nessa primeira vez agora tentando o recurso de dois focos. Mas eu falei que ia trocar a ponteira. Então, ó. Vamos utilizar essa ponteira aqui. Comum, tá? Não é tão vagabundo não. Fio bacana até. Aguenta 600V. Não aguenta 1000 não. Mas que, na verdade, ó. Tem garra e jacaré, ó. E banana em uma ponta. Para quê, pessoal? Para a gente poder fixar melhor o resistor, o capacitor. Então, é isso. Eu falei que ia trocar. Então, vocês vão acompanhando. E podem olhar para já, para outra câmera. Porque eu vou só subir. E, na verdade, já que vocês estão acompanhando os multímetros que estão aqui na nossa outra tela. Vou só trocar. Todos eles estão, ó. Com suas respectivas ponteiras. Que estão aqui penduradas. Para não fazer zona. Mas eu vou primeiro medir. Tudo com o multímetro MINIPA. Que vocês estão acompanhando aí. O MINIPA ET1649. Aí, depois, vamos para o UNIT. E depois, vamos para o Fluke. Eu estou deixando o Fluke por último. Porque eu tinha falado dele por último. Eu anotei até aqui. Que vocês acompanhem os papéis, ó. Ao mesmo tempo. Por último. Eu primeiro tinha feito a MINIPA. UNIT. E deixei o Fluke por último. Que está aqui. Eu não vou mexer. Porque os componentes estão ali. Então, é isso. Vamos trocar essas ponteiras. Primeiro, eu vou soltar a do MINIPA. Tá? Não vamos utilizá-la. Deixa só. Deixa assim. Deixa assim mesmo. Porque senão vai ficar caindo. E eu não vou brigar com isso aqui não. E vamos lá, ó. Banana, banana. Tá aqui. Então, pessoal. Vamos para o lugar lá. Vermelho e preto. Comum. Comum. Então. Já temos. Nosso multímetro. Com o jacaré. O MINIPA. Tá bom. Pessoal. Agora. O que a gente vai fazer. Vocês acompanhem a do Artelar. Porque. Eu vou ligar esse aparelho. Nós vamos começar por onde? Vamos por aí. Vamos começar. Pelas. Resistências. De 2 ohms, vírgula 2. 2,2 ohms. De 3. 33 ohms. Tá? 1K. 100K. E 1 Mega. Então, pessoal. Vou começar por aqui. E vou anotando os valores. 2. Vocês vão vendo. Aí vocês vão acompanhando. Tá? Bom. Peguei uma caneta. Vermelha. E vamos lá. Vou pegar primeiramente o resistor. Ó. De 2,2 ohms. Tá aqui o carinho. Peraí ele aí. É difícil focalizar. Mas enfim. Vocês estão vendo que ele tá aqui. Beleza. Vou ligar o multímetro aqui. Vou botar na escala de resistência. E antes de medir o resistor, pessoal. Nós vamos medir a resistência. Acender a luz aqui. Dá pra ver? Dá. Vamos medir a resistência da própria ponta de prova. Pra poder levar em consideração. Ó. Tá aqui. Bom. Tá lá. Considerando como que 0 ohms. Tá vendo aqui, pessoal? Então. Praticamente resistência desprezível das ponteiras. Beleza. Isso é legal. Apesar da gente saber que tem uma resistência, né? Mas. Então vamos ver o quanto ele mede. Como ele mede o resistor de 2,2 ohms. Tá? Que tá aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu sei que apagou a luz dele lá. Mas é que tem problema. Vamos usar aqui. Já conectar, ó. Pra não ter influência da nossa resistência da mão. Do corpo. Então, ó. Os dois. Os dois. Tá conectados. Vocês podem observar. E já tá medindo. Quanto tá lá. Que legal. Olha. Nosso querido Minipa marcando 2,2 ohms. Resistor tá aqui. E tá marcando lá exatamente 2,2 ohms na tela. Tá vendo aqui, pessoal? Escala de ohms, ó. Bem aqui em cima. Aqui, ó. 2,2. Beleza. Vamos anotar. Vou tirar o resistor. Voltar pra lá, pra tabela. E vamos anotar aqui. Minipa marcou 2,2 R. Igualzinho o resistor. Sabemos que tem algo aí meio estranho. Porque o resistor, ó. Rodrigo, esse resistor é de precisão, cara? Não. Não é não. São quatro faixas, pessoal. Resistor de quatro faixas, tá? Ó. Vermelho, vermelho, laranja. É. Dourado, dourado. Então. Percebi. Então, beleza. Vamos lá. Seguindo. Não podemos demorar muito, não. Vamos agora pra o de 33 ohms. Tá? Pega o resistor. Vamos colocar também no multímetro. Já temos conectado aqui, ó. Na ponta de prova. Então, vamos lá ver como tá medindo. Esse aqui é de 33 ohms? Não. Esse aqui não é não. Tô errado. Tô errado. Eu peguei o de 1K. Perdão, pessoal. Tá errado. Não vou editar, não. Vou deixar assim. Peguei errado. Vou conectar o correto, ó. Tá aqui. Senão o multímetro estaria louco, né, pessoal? Seria demais. Tá aqui, ó. 33 ohms. Vamos ver. Olha quanto ele marca. Acende a luz aí. 32.4 ohms. Deixa eu anotar. Tô anotando aí, pessoal. Vocês tão vendo aí? A caneta deu uma borradaire ali no início, mas... Vamos lá. Seguindo. Vamos seguir. Seguindo. Volta esse cara pra cá. Agora sim, vamos pro de 1K. Tá? É 1K? É. 1K. Então, temos a nossa 1K aqui. E tá medindo... 0,984, pessoal. 0,984 ohms. Ou seja, praticamente 1K. Show de bola. Seguindo. Anotei errado. Anotei de 1K no de 100K. Então tá. Vamos depois só trocar. Volta esse cara pra cá. Vamos pro de 100K agora. Pegando. Conecta, ó. De 100K aqui embaixo. De 100K não. É. Não. Peguei errado. Peguei o de 1M. Tá errado. O de 100K tá aqui. Foi confusão na hora do papel, pessoal. Vamos lá. 100K agora. Tá. Marrom, preto. Tá vendo aí nesse? Então, beleza. Quanto tá marcando o multímetro? Tá lá, ó. 99,7K. Tá vendo que tem 1K aqui em cima agora, hein, pessoal? Então, vamos anotar. Só fazer aqui uma reviravolta. Então, marcou 99,7K. Beleza. E agora, vamos finalmente pro de 1M. 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 E ver quanto marca, né? 1M. Está aqui. Está marcando lá na tela. 1,013, 012, 013. Mega. Tá vendo aqui? M. 1,014M. Mega Ohm. Então, tá aí. Já temos as medidas de resistência com o Minipa. Estão feitas. Aqui onde vocês estão vendo a setinha porque eu inverti. O de 100K está em cima e vice-versa. Mas estão tomadas as medidas de resistência com o Minipa ET1649, pessoal. E agora, continuando com ele, vamos medir continuidade e diodo. Está faltando pegar o diodo. Vou ter que dar um pause. Mas então vamos para o que tem. Continuidade, capacitância, frequência, agora não. Então vamos para continuidade e capacitância. Então vamos lá. Continuidade é fácil. Não precisamos nem de muita coisa. Vamos soltar esse cara daqui. Volta lá o de 1M. E pessoal, de continuidade, vou pegar para vocês verem aqui. Eu escrevi sobre solda, não foi? Vou pegar um bastão de solda aqui. Vejam vocês. Temos um bastão de solda razoavelmente grosso. Mas, que é chum, é maleável. Mas tem que dar continuidade, é óbvio. Tá? Então, vamos lá aqui, olhando para o multímetro, acendendo a luz. Vamos para a escala de continuidade. Temos aqui, ele acendeu aqui um buzzer aqui do lado. E vamos ver como é que ele se comporta. Quero ver. Aqui embaixo. Muito preciso. Em matéria de precisão, ó. O Minipa. E vamos lá acender a luz e ver, além do buzzer, quanto ele marca de resistência. Vou tocar aqui embaixo. Toquei, ó. Ó a resistência, pessoal. Beleza. E bem preciso, ó. Então, e se eu tocar aqui com o bastão de solda? Vamos lá. Pega de um lado e do outro. Vamos ver se está tão preciso assim. Só toca, Rodrigo. Pega, ó. Beleza. E a resistência? Acende a luz. Tá lá. Então, pessoal. Para o Minipa. Olha, tocou até aqui sozinho. Para o Minipa, pessoal. Na minha opinião, a continuidade é show de bola. Ok. Capacitância. Vamos para... Primeiramente, o capacitor está aqui. Qual é a tabela? Capacitor de 100nF, 470nF e 10uF. Então, vamos para o primeiro. O 100nF. Esse carinha aqui, ó. Dá para vocês verem daí, ó. Ó. Olha lá. Então, vamos ver. Vamos... Rodrigo, muda a escala. Vamos mudar. No Minipa é só fazer assim. Aperta esse botão. E temos agora, ó. A escala de capacitor. Vejam vocês que ele não começa do zero. Apesar da gente poder apertar aqui o relativo. Para zerar o cara, ó. Então, vou zerar. E vamos ver. Uma perna. E a outra perna. Ó. Está aqui. Quanto está marcando? Luz. 90.19. 90.18. 90.19. Pode ver aí. 90.18. Nano Farad. Está vendo aqui em cima a pessoa a escala no Minipa? N.F. 90.18. N.F. N.F. 90.18. Então, ó. 90.18. Vamos tirar e vamos escrever. N.F. N.F. Ele marcou 90.18. Tá. 90.18. Aqui. Vamos para o de 470. Temos ele aqui, ó. Para vocês verem qual é. Está aí. Então, vamos ver. Uma perninha. A outra perninha. Então, já está marcando alguma coisa. Temos 480.5. 480.5. 480.5. 480.5. Está vendo, pessoal? Ó. 480.5. Vamos colocar isso. Ele é de 470, mas tem que considerar a tolerância dele. E agora, vamos para o de 10uF, tá? Que é esse eletrolítico aqui. Que já é um cara maiorzinho. Dá uma capacitância bem maior, na verdade. Do que os irmãozinhos lá, ó. Está vendo? É isso aí. Vamos lá. Então, vamos medir. Positivo no positivo. Negativo no negativo. Esse aqui tem polaridade, tá? Então, vamos ficar ligados. Positivo no positivo. Negativo no negativo. Tá? E vamos ver quanto marca aqui no nosso menino. Positivo no negativo. Tira do relativo. Tá lá. Está vendo a escala aqui em cima, pessoal? Microfarads aqui, ó. 10.77. Microfarads. 7.8. 7.9. 10.79. Pronto. 10.79. 10.79. Pronto. 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 Fechamos aqui a capacitância, com 10,79. Bastante bom. Então, ó. As medições que tomamos com minipa, foram bastante precisas. Bastante OK, né, pessoal? Foram legais. Vamos agora. Eu vou pedir o quê? Um pause. Pôque eu preciso pegar os diodos. E para freqüência, eu tenho que mudar a ponta de prova. Por quê? Porque eu vou ter que colocar na tomada Então eu não vou colocar a garra jacaré na tomada Vou botar a ponta de prova do próprio multímetro E até como eu falei, essa aqui não é específica para tomada, tá pessoal? Vou utilizar a ponta de prova dele E para a tensão AC e DC é a mesma coisa, assim como a corrente Bom, então eu vou pegar os diodos e dê um pause aí porque a gente já vai para o UNIT Pessoal, estamos de volta agora Já vou botar aqui na escala do diodo Não quero tomar muito mais tempo, já passou muito tempo esse vídeo Então escala de diodo Vocês estão vendo que o diodo está lá Então vamos pegar o diodo Primeiro aqui o diodo N4007 Eu não vou ficar fazendo isso nas próximas medições, tá pessoal? Só estou fazendo isso aqui na primeira para vocês terem certeza do que a gente está medindo Então temos anodo e catodo Catodo está aqui, então Anodo tem que ter condição Nosso multímetro marca o que? Está lá Mais ou menos aí os 0,6V para poder acionar o diodo E vamos ver ao contrário Se tem condição, que é claro que não pode ter Para um diodo bom Para um multímetro bom Está aí, ó Aberto Open loop Então tranquilo Vamos para o diodo agora Um N4148 Que é um diodo de sinal É menor É de vidro Então vamos lá Anodo Fica todo E o multímetro está lá Marcando praticamente igual 0,6V Que é a tensão e trabalho do silício Para ativar o diodo E vamos ver ao contrário Não há condução Então beleza Teste minipa, teste diodo Tudo ok Então a gente marca como Então a gente marca como Diodo Ok E agora nós vamos Para a frequência Pessoal, o que acontece? Vou medir a frequência AC Tá? Não vamos medir a frequência DC Porque eu não estou aqui com o gerador de sinais Mas é para ter uma ideia apenas Então vou medir a frequência AC Tem que ser 60 Hz A frequência da rede areca brasileira E a tensão AC também Já vou medir agora Que a gente está em Manaus Tem que estar por volta dos 120V Tá? 127V Então vamos lá Vamos agora O que eu vou fazer Para quem está acompanhando já aqui o multímetro Eu vou trocar as pontas de prova Não vou medir a tensão AC Com as garras jacaré Nesse momento Eu volto a utilizar A ponteira oficial Original De cada aparelho Tá? Então aqui temos A ponteira Do Minipa Que é essa Essa é a ponteira do Minipa Vamos utilizá-la Para medir tensão Pessoal, aonde vai ser? Bem daqui Bem daqui Dessa tomada ali Tá? Isso aqui é um rabicho Mas vamos medir daqui Tem que ter 110V Está estabilizado e tal Mas vamos medir daqui Para não dificultar A situação Então vou colocar aqui O Minipa Tensão Ele começa em DC A gente tem que mudar Para AC Então vamos medir isso aqui Fiquem de olho Cuidado né? Cuidado hein pessoal Tá? Tá? Tá aí Quanto está medindo Vamos já escrever 129.1 Tensão AC 129.1 VAC Tensão alternada VAC E qual é a Frequência? Cadê? Não é nesse cara É aqui Tá aqui pessoal O Minipa está marcando aí 59.99 A frequência Hertz Tá lá 60 Hertz Pronto Perfeito Bonito Então Frequência ok Tensão ok Tá aí Vou tirar uma ponta Fechou E fechei o multímetro Então Medimos com essas pontas originais E marcamos então O que? Para diodo Beleza Para frequência 60 Hertz Para tensão AC 129.1 VAC VAC Voltes alternados Tá pessoal? Ah Rodrigo E a corrente A tensão DC Vamos medir agora E a corrente DC Essa vai ser por final Para todo mundo Tá Então beleza Vamos para a corrente A tensão DC Onde vai ser? Bem aqui Na nossa fonte de alimentação Que está aqui na nossa direita Temos a fonte E temos a garra dela Vou plugar aqui no multímetro Tá Vocês que estão acompanhando o multímetro Aqui ao mesmo tempo Vou deixar em tensão DC Já tá Tá lá Em DC E vou plugar aqui As garras na fonte Ou melhor As pontas nas garras da fonte Olha aí Para 1V Temos 1V Lá na fonte Vocês acompanham aqui no vídeo No vídeo 1 1V Enquanto temos no multímetro Marcando 0999 Bacana Então vamos aumentando devagar Vocês vão acompanhando 5V Está lá 5002 Bastante preciso Uma boa resolução Acompanhem a fonte aqui também Vamos lá Ele apaga a luz assim mesmo Só dá para programar Para ficar aceso Mas Então vamos lá Botar agora em 9V Que é a tensão bastante utilizada 899 DC Tem nem ripple ali Não dá nem para ver Está a fonte aí Marcando 9 Então vamos lá Para 12V Outra tensão bastante utilizada Minipa 1199 Legal E aí vocês vão falar Mas Rodrigo Tu não mediu a resistência ômica Das garras de prova Do próprio multímetro Pois é Mas vou falar para vocês Que ela é tão igual Ou melhor Do que aquela Que a gente mediu antes Tá pessoal Que deu 0 0 Então está aqui 1199 Vamos lá Para 15V 1499 Cadê a luz E vamos lá Para o máximo agora 32V Que é o máximo da fonte 32V Vou voltar para 12V Parar em 25V Está lá 25V Vamos para o 12V Opa Opa 12,5V Para terminar E está aí o Minipa marcando Então é isso A gente fecha com o Minipa A corrente A tensão Descer Como Positivo Ok A tensão Descer E bom É isso Então ó Corrente Ok A tensão Descer Ok E agora A gente vai fazer As mesmas medições Com o Unit Então não vou mais Ficar parando Pessoal Já vou mostrar Para vocês E vamos seguir Porque senão O vídeo vai tomar Muito tempo De vocês Por último É a corrente Descer em todo mundo Vou pedir um pause Para vocês Para tomar um copo D'água Que a garganta secou Bom pessoal Só lembrando Que a ponteira Agora ó Já troquei Que no Unit É a mesma Para todo mundo Então vamos lá Fazer a medida Principal Que eu não vou mais Agora ficar falando Não Vou tomar todas As medidas Tá pessoal Confirmando Ele marca também Lá ó Zero Ohms Então beleza Vou tomar todas As medidas Para poder agilizar O tempo de vocês E eu vou escrevendo Por aqui também Então vamos lá Dois Ohms Dois Ohms Dois Ohms Dois vírgula dois Bom Ele marca Dois vírgula dois Eu não vou ficar Falando muito pessoal Porque isso aqui Vai ser um time lapse E ó Não é dois vírgula dois não Dois Ficou em dois Trinta e dois Trinta e dois ponto quatro Ohms Trinta e dois ponto quatro ohms Trinta e dois Trinta e dois E dois Estip holder Implight Trinta e dez Trinta Cairo Trinta e dois ä recogniçoe Trinta e dois Vamos lá. 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 Falei. Mais ou menos, continuidade mais ou menos. Bom pessoal, agora para a frequência a gente muda a ponta de prova, já falei que é a mesma coisa para a tensão AC, vamos utilizar as pontas originais, vamos medir a tensão AC primeiro. Quanto marca? 130,7. Vamos para a frequência. Está vendo aí pessoal que ele é meio ruim? Esse não marca muito bem não. A frequência é de 60 Hz. Ah Rodrigo, porque você colocou e tal, vou tirar. Aí sim. Aí ele marca os 60 Hz. Quando a gente tira um da tomada. Coisa doida! Ah, beleza! 60 Hz, vamos dizer, 59,99 Hz. Mas ele é meio doido. Vou colocar a frequência também. Tá, então já foi. Agora a tensão DC. Temos a fonte, vamos já só plugar. Nada de demora. Só para vocês verem. Observem as duas câmeras quando está marcando. Olha lá. 1V, bacana. Vamos para 3V. Resposta até rápida. 5. 9. Bastante preciso. 12. 15. 25. 32. Está vendo que ele mostra uma variação um pouco maior que a do Minipa, né pessoal? Então é isso, mais um para diferenciar. O outro marcou uma curva 32 cravada. Esse está 32,09. E quando vai para 25, ó. 25,07. 20. Ou seja, quanto maior a tensão, maior a variação. Ela está apresentando isso, né? Então é para ficar ligado, ó. 12,02. Beleza. Então é isso. A tensão DC é OK. Certo. Agora seria a corrente, mas nós não vamos. Já terminamos com o UNIT. Vamos para o Fluke, tá pessoal? Lembrando, Fluke. Cadê? Esse aqui já foi. E Fluke tira as pontas e coloca as pontas que a gente falou antes. Só para lembrar. Vamos medir a resistência. Como fizemos com os outros. E essa aqui, vamos lá. O Fluke mostra uma resistência de quanto? Está lá. 0,1 Ohms. É a resistência que está marcando. Então é muito pequeno também. O outro marcou zero, viu pessoal? Mas lembrando, o UNIT tem mais resolução. Marcou com mais resolução. Mas enfim. Vamos considerar como zero. Legal. Então vamos lá medir. Eu não vou ficar falando não. Vocês vão só acompanhando. 2,2 Ohms. É o início de sempre. Tome como início o Minipa. É a referência. Então agora aqui no Fluke. Que está aqui. Essa Fluke fica para cá. E agora essa aqui vem para cá. Então enquanto está marcando lá. 2,2 Ohms. 33 Ohms. 33 Ohms. 33 Ohms. 32,5 Ohms. 32,5 Ohms. 33 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 Ohms. 1 MB. 1 MB. 1,016, 1,017. 107 107 Mega Capacitância 100nano 91nano 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 470nano 483 E vamos para finalmente 10uF Polarizado em cuidado negativo com negativo Positivo com positivo 10,8,4 Ok Vamos agora para o teste de continuidade Continuidade do fluxo Olha a precisão É isso Tocando mesmo Zero ohms Muito bom Então continuidade Ok Vamos agora para Diodo Continuidade Continuidade com o bastão Vamos lá Olha Tocando Tocando mesmo 0,5,5,5,2 Atenção direta Contrário Open loop Beleza Diodo Diodo 1N4148 Positivo no 1N4 Negativo no 14 Polarização direta 5,7,1 5,7,1 E 5,7,1 Ao inverso 5,7,1 E 5,7,1 E 5,7,1 5,7,1 5,7,1 Como eu falo A ponteira original Do multímetro A do fluxo Está aqui Foi Ela é bastante grande Até Então Primeiro vamos medir Tensão alternada Tá Vocês estão acompanhando Primeiro uma ponta Colocar Uma E a outra Ele Avisa Sinal de alta tensão 129 129 129 volts VAC Beleza E vamos para A frequência É só apertar um botão 60.03 Olha a Precisão Então Frequência 60,03 Hertz Bacana Né Isso Né Pessoal Show Então Tirei E E Foi Agora vamos para a tensão Descer Já vou plugar aqui Ó Deixa eu botar isso aqui direito Para não dar curto circuito Nada aqui E Temos lá quanto Descer Ó 12,02 Vamos baixar 9 9,02 5 Aumenta a resolução Que ele ganha mais uma casa 5,011 Vamos lá para 3 3,004 Bastante preciso 1 volt 1,0 Menos que 1 volt Agora vamos para 0,5 volt Agora vamos para 0,5 volt 0,498 8 E Está vendo aí pessoal 100 mil volt 0,102 Bacana né Então vamos aumentar 3 volts 12 volts 12 volts 15 volts 20 Ele também está mostrando mais ou menos aquilo né Quanto maior a tensão da fonte que ela fornece mais aumenta a falta de precisão apesar de ser o quarto dígito né 20,04 Isso não é 20,04 25 30 volts 30,06 32 que é o máximo 32,07 É isso aí pessoal Voltando para 5 volts rápido agora Ele marca também bacana 501 Então É isso Está marcando ok Tensão Descer Ok Descer E é isso E agora para o final A gente vai vir Mostrando a corrente de cada um deles Vamos lá Pode dar um pause Porque eu vou ter que mudar aqui as ponteiras Tá câmera Aguenta aí pessoal Vamos para o final Pessoal então agora vamos medir a corrente Temos aqui ó Para vocês verem Uma lampinha 12 volts 40 mA Olha aí ó Eu botei uns tuizinhos aqui já Para facilitar E como vocês sabem Para medir corrente O nosso multímetro tem que estar em série com o circuito né A corrente elétrica tem que passar pelo multímetro para que ele possa medi-la Então o que acontece Nós temos que tirar a ponta de prova aqui Do V Da tensão E colocar aqui ó No caso do Minipa Ele tem amperes 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 E miliamperes E microamperes Como nós vamos medir miliamperes Vamos para a escala de miliamperes E vamos colocar o nosso aparelho Tá Ó Ó Mas Rodrigo e aí Como é que funciona Temos uma ponta do multímetro na lâmpada A outra ponta da lâmpada que vem para a fonte de alimentação E antes de concluir vamos colocar o nosso multímetro aqui já em miliamperes A escala Vou acender a luz Então Tá aí ó Miliamperes DC Vamos ver quanto ele marca O que que agora acontece Eu vou ligar a ponta vermelha com a vermelha Para que? A corrente vai sair da fonte de alimentação Vai passar por nosso multímetro E vai alimentar a lâmpada Então ele vai conseguir medir Vamos ver se isso mesmo Ou vai pegar fogo na situação Tá aí Ele começou a medir A lâmpada já ligou Porque a corrente está passando É uma lampinha fraca mesmo Ela diz que é até 40 miliamperes 29,78 Vamos escrever Minipa Corrente Ok 29,70 Mais uma vez Estabilizou 80 Miliamperes Nada de milivolts Então é isso aí pessoal Ainda assim ó A nossa fonte Não é uma coisa tão precisa Mas marca bacana né Ela acusa que a lâmpada está consumindo por volta de 27 miliamperes Legal Pelo menos cara Quem não tem multímetro já tem uma ideia Mas de fato o multímetro O Minipa ET1649 Está marcando lá Seu 29,68 29,78 Estava Então é isso aí 29,7 Vamos dizer assim Beleza Vou desligar E vamos seguir em frente com outro aparelho Lembrando que tem que mudar de ponta de prova De todo mundo Por isso já deixei todo mundo solto Vamos agora para o UNIT Para seguir a ordem O UNIT também tem Miliamperes E microamperes Tem essa opção Então a gente tira de tensão E vai para miliamperes E o comum Fica em comum Que é o preto Bom Vamos para a escola de corrente Miliamperes Ele tem miliamperes ali DC DC corrente Vocês estão vendo E vamos lá fazer a mesma ligação Uma perninha dele Vem para a lâmpada E a outra a gente liga na fonte Já ligou a lâmpada E ele acusa quanto? Olha lá Deixa eu anotar também Isso aqui pessoal Vai ficar um quadro aí no final Que o diretor vai editar E aí todo mundo vai ver Rodrigo mas eu estou tendo que guardar na cabeça Não fica não Vai ter um quadro Uma imagem aí no final De todo esse vídeo Onde vai mostrar para vocês A comparação de cada um deles Todas essas medições nossas Tá pessoal? Sem palavra final A palavra final é de vocês Então conta a medida 30,07 miliamperes Corrente ok Por volta dos seus 30,07 miliamperes Beleza Vamos desligar E vamos para o próximo Desliga aqui Tira as pontas E agora o nosso querido Fluke Comum no comum O tensão estava no V Mas não pode Não tem mais Agora um detalhe para o Fluke aí pessoal Sem puxar saco E sem também tirar farinha Mas ele não tem a escala de miliamperes pessoal O Minipa tem o miliamperes e o microamperes Que está aqui Mas o Fluke pessoal Não tem Ah e o UNIT O UNIT também tem Cara mas que fraco é esse do Fluke 115 True RMS Tá? Pessoal vou falar para vocês o seguinte Não é defendendo não Mas esse multímetro pelo que já li e vi Esse cara aqui Ele funciona Tá? Ele é um multímetro mais para a parte elétrica Para eletricista Tanto é que oferecem um suporte para pendurar no cinto Tipo para quem vive nas alturas Vamos dizer assim Não é um multímetro pelo que entendi Para nós eletrônicos Então Vamos ser conveniente Vamos ser sincero O eletricista Dificilmente vai trabalhar na escala de micro miliamperes Muito pior ainda microamperes Ele vai trabalhar nos amperes Por isso o multímetro tem amperes Ah mas Rodrigo Então vai ser impossível aí Agora ler os miliamperes Microamperes Eu diria Vai ser sim Vai ser muito difícil Mas miliamperes não Basta que nós saibamos ler o visor dele Tá? Porque ele não vai mostrar aqui bonitinho Como o INIPA mostrou E o UNIT mostrou MA De miliamperes Ele vai mostrar um A Basta a gente interpretar Vamos ver se é isso mesmo Então tá lá Vamos botar aqui em amperes DC Tá? Luz Então tá lá Amperes DC Cameraman Dá uma chegada lá Para você ver Só para o pessoal conferir Olha aí de perto Mostra a escala Tá em amperes Não tem miliamperes Esse multímetro Observem Então Minipa tem O UNIT lá também tem Tá aqui embaixo E miliamperes Mas o Fluke não tem pessoal Tá? Ele só tem amperes É um multímetro voltado para os eletricistas Não eletrônicos Vamos lá Mas vamos medir Então Uma ponta já tá ligada Já Agora falta a outra Vou ligar a luz aqui para vocês Vamos lá A luz ligou Ah, Rodrigo e aí Legal A fonte marca o mesmo 27 miliamperes como tal E olha lá no multímetro Olha o nosso Fluke aí Mostrando o que? Pode chegar mais próximo Olha aí pessoal 30 miliamperes que ele tá marcando Ele não tá marcando os 29 e tal Ele não tem aquela resolução Mas ainda assim ele marca os 30 miliamperes de consumo Por quê? 1 ampere Meio ampere 10 miliamperes 50 miliamperes Aqui é o miliamperes Né? 500 miliamperes 50 miliamperes Aqui a gente tem 30 miliamperes E se tivesse só aqui Nesse último ano 1 miliamperes Tá? Por isso que eu digo Micro ampere Como o minipa é capaz E o unité é capaz O Fluke não é Mas A gente pode medir ainda assim Com não tanta resolução quanto esses caras aqui Mas é possível medir Então é besteira falar que ele não mede miliamperes Ele mede Basta que a gente saiba interpretar Ah, e se o 3 estivesse aqui, Rodrigo? 300 miliamperes E se estivesse na frente? 3 ampere E se estivesse lá no final? 3 miliamperes Ou seja, ele pode ler até 1 miliamperes Pessoal Então Está a lâmpada ligada E está aí Marcando Então show de bola Vamos escrever para o nosso Fluke aqui Corrente ok E ao redor dos seus 30 miliamperes Show Fechamos por aqui Fechamos por aqui Vou desligar o cara Vou desligar a fonte E Pessoal Agora aparecendo o homem do calor Tem que mandar um homem dar neve E pessoal É isso Fica aí A O grande comparativo O pequeno comparativo E vou dizer para vocês o seguinte Rodrigo Tu quis dar a tua palavra final? Não Rodrigo Isso é um martelo final? Jamais Pessoal Não trabalhamos aqui com o aparelho de precisão Não estou aqui numa fábrica Fabricando satélites como já trabalhei na vida Então Eu não estou aqui para julgar o Minipa Nem a Fluke Nem julgar marca alguma Eu faço o review Fiz do UNIT Mas pelo equipamento chegou para mim Tem gente que está feliz E eu fiquei triste com o meu Que veio com defeito Mas eu deixo aí para vocês O cameraman Nossa diretora Está preparando nesse momento Mentira Nesse momento não que ela está segurando a câmera Mas assim que a gente fechar esse Vai editar esses gráficos Esses dados Para que vocês possam ter aí Uma imagem Colorida bacana Para que vocês possam imprimir E levar para a rua Pô Meu orçamento está com Dá para comprar esse Dá para aquele Dá para outro Vocês vão poder escolher Ah, mas Rodrigo O teu teste não é muito bom assim Realmente Não estamos aqui numa bancada eletrônica de precisão Pessoal Eu sempre trabalhei com o Minipa Sempre Eu fui conhecer a marca Trabalhar com a marca Fluke Conhecer eu conhecia antes Mas eu não tinha grana para ter Até hoje é difícil Tem que comprar em 8 vezes Ou mais Então O Minipa Sempre foi um aparelho Muito bom Eu Brasileiro Eu comprava Minipa Tive vários aparelhos E vejo que eles são muito bons Alguns dizem que é a mistura da Unit Eu não sei Eu não posso julgar e nem afirmar Eu escuto Mas ainda assim É um excelente aparelho O custo desse cara aqui Sem falar em dinheiro real Mas o custo desse cara aqui Foi a metade do Fluke Foi caro Mas foi a metade do Fluke Caro Tá Para a gente aí é barato Mas para mim é caro Então Foi a metade do Fluke E esse outro cara aqui Vindo da China Foi O meio dos dois Mas esse cara era para funcionar A função osciloscópica Que o meu Não veio Então era para custar o mais barato Mas agora vocês veem Estou aqui defendendo Amarelinho Azulzinho Nenhum Vocês que vão escolher Mas vejam vocês de novo aí O que medimos Lembrando Resistores medidos Com precisão de 5% De tolerância Capacitores na faixa dos seus 10% A umidade relativa do ar Aqui em Manaus agora Nesse ambiente Está 73% Com uma temperatura De 25,5% Porque Teve climatização Então Tudo isso influencia Na medição Inclusive a ponteira Inclusive tudo Levem em consideração De vocês Analisem Perguntem Postem Tal, tal, tal Mas era isso que eu queria mostrar Já que a gente tem 3 aparelhos aqui Ah, mas Rodrigo E aquele multímetro analógico lá Só não utilizei o carinha gente Porque seria mais difícil visualizar Porque ele não tem todas as medições Que esses aqui tem Por isso Mas ó Agradeço a vocês Fiquem com Deus E vamos começar 2018 Com o pé direito Muita paz Muita prosperidade Muito sucesso Toque esse sininho Deixe ele aberto aí ó Bota Receber todas as notificações Porque Assim vocês não perdem nada Mesmo que o vídeo seja longo Não perdem nada E Se tiver dúvida Também Pode simplesmente Comentar Como o sininho vai estar aberto Tocado aí Quando eu responder Vocês vão saber imediatamente Então pessoal Obrigado Obrigado sempre Fiquem com Deus Até breve Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau Tchau Tchau